Boa noite a todos, boa noite professor. Dando início agora a coletiva de imprensa de pós-jogo de Ceará 4, Vila Nova 0, aqui na Arena Castelão. Primeira pergunta com o Tony Mota, da Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé, Tony Mota, Rádio Assunção. Primeiro, parabenizar pela presença do torcedor e pelo futebol apresentado pelo Ceará, que realmente apagou aquelas duas derrotas, onde o Ceará não foi tão feliz. Mas eu queria saber de você, Léo Condé, o que é que houve, qual foi a injeção de ânimo passada para esse grupo, que realmente hoje a gente apresenta, fica querendo saber por que o Ceará não está numa situação melhor. Porque tem futebol para jogar, tem um elenco bom, mas que realmente não condiz com o atual momento de classificação. E a outra pergunta fica em cima da zaga, você perdeu já o Ramon Renezes. Como é que você vai trabalhar, se volta o Matheus Felipe, como é que está a situação aí também do Luiz Otávio, para a gente ter um entendimento melhor da situação dele, se já está próximo de voltar. Oi, boa noite, tá? Bom, pessoal, boa noite a todos. Bom, realmente a gente conseguiu fazer um bom jogo. O que a gente passou para os jogadores foi no sentido de a gente repetir algo que a gente já fez dentro da competição. Eu acho que assim, desde quando eu cheguei aqui, a gente tem feito bons jogos aqui no Castelão, vencendo a maioria dos jogos e acredito eu que jogando bem, com exceção do jogo do Mirassol, que a gente mesmo jogando bem, fazendo um jogo bastante consistente, a gente não conseguiu vencer. Aí são coisas do futebol. Talvez fora de casa a gente tenha oscilado um pouquinho, eu acho que é o ponto de equilíbrio que a gente tem que buscar. Apesar da gente ter vencido o CRB e empatado com o Manaus, essas duas derrotas agora que realmente a gente não conseguiu trazer bons resultados. Mas eu acredito que se a gente continuar nesse nível de atuação que a equipe vem apresentando, não foi só hoje. Se buscar aí atrás, Botafogo de Ribeirão a gente jogou dessa forma. Contra o Operário quase que o jogo inteiro, no finalzinho a gente sofreu um pouco. Contra o próprio Novo Horizontino, que é uma das melhores equipes da competição, apesar do placar ter sido mínimo, mas também foi um jogo consistente. É claro que o início da competição, a pontuação foi muito baixa, acho que é por isso que a gente está a três pontos nesse momento do G4. Com certeza se a gente tivesse uma pontuação melhor, no início a gente estaria já dentro do G4. Mas ainda temos, temos que olhar para frente, não dá para ficar lamentando para trás, a gente tem que olhar para frente. Temos dez jogos ainda para ser disputados, cinco em casa, cinco fora. E se a gente conseguir repetir esse nível de atuação, a gente está próximo de conseguir os resultados. É claro que o futebol tem as suas particularidades, às vezes você joga bem, não consegue vencer, mas a gente tem que ir passo a passo, manter o grau de competitividade, de concentração, como foi hoje. Em relação ao Ramon, o Ramon foi muito bem, como já foi em outras partidas também, é um zagueiro muito experiente, então a gente entendeu que era o momento de lançar ele novamente, mas aí agora, ao longo da semana, vamos observar, temos boas opções, o próprio Matheus foi feliz num lance ou outro, mas também já fez boas atuações. Temos também o João, temos o Luiz Otávio que está voltando agora, fazendo os primeiros trabalhos com bola. É, eu estou seguindo a linha dele, o David que está pendurado. Sim, sim. Perfeito. Boa, obrigado. Eu também fui na linha, eu sabia que tinha um tanto pendurado, a gente está com um caminhão de jogador, desculpa aí, pessoal. Mas em relação ao Luiz Otávio, a gente tem aí mais algumas atividades com ele para cumprir o protocolo, que é de praxe, voltando de LCA, que são os oito meses que completaram, mas tem que fazer alguns trabalhos no campo aberto, coletivo, talvez jogo treino, para ele ficar apto, para a gente aproveitá-lo. Leocondé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, e também da TV Diário. Parabéns pela vitória hoje, 4x0 sobre o Vila Nova. Qual foi a conversa que você teve com o elenco do Ceará para poder chegar na partida de hoje, o time ter uma atuação tão espetacular diante de um adversário direto, e também nesses dez jogos restantes, né? Como é que o Ceará entra nesta briga, ainda faltando essas dez partidas, e queria que você falasse também sobre o ataque do Ceará, que hoje deu tudo certo com o Ailon, com o Saulo e também com o Eric Puga. É, o que eu passei para os jogadores foi no sentido de que, assim, o futebol, apesar de fazer esse recorte das duas últimas partidas, que a gente teve momentos bons, momentos não tão bons, né? No aspecto ofensivo, a gente está sempre produzindo, a gente precisava de um pouco mais de equilíbrio defensivo, mas a gente passou confiança para eles, né? De que mesmo vindo de dois resultados adversos, mas a gente teve boas apresentações, principalmente nos jogos aqui no Castelão, então não poderia, porque o aspecto emocional conta muito, né? A gente conhece um pouco a divisão aí, sabe que vai ter alternâncias dentro dela, momentos que você vai conseguir sequência de vitórias, momentos que, de repente, você vai agarrar um pouquinho ali, você tem que manter o grau de concentração e confiança elevado, né? É claro que todos ficaram chateados pelos resultados adversos, mas assim, a gente, é o que eu passei para os jogadores, quem poderia reverter o quadro eram eles, juntamente com o nosso apoio, com o nosso trabalho ali, né? Quando eu falo nosso, não é só do Léo, treinador, da comissão técnica, direção, então todos passaram bastante confiança para os jogadores e a gente conseguiu fazer um jogo muito forte desde o início, né? Com a marcação muito alta, mais uma vez conseguimos entrar pelo lado direito, lado esquerdo, centro de campo, é algo que a gente está trabalhando bastante, insistindo bastante, os jogadores também têm procurado a cada treinamento se dedicar ao máximo, a cada jogo procurando assimilar aquilo que a gente vem passando, mas a gente é só uma ferramenta, né? Por mais que você passa as movimentações, as ideias, quem executa são eles, então eles hoje conseguiram fazer um jogo bastante concentrado com boas execuções, é tanto que a gente conseguiu chegar no gol adversário e com um grau de eficiência bem elevado, né? Nós fizemos quatro gols e ainda tivemos mais umas três ou quatro chances claras ali para fazer mais. Aqui, professor. Boa noite. Alisson Lima, Rádio Fusão. Parabéns por mais uma vitória à frente do Ceará. E, Vitória, é essa que dá ao Ceará essa condição de ser o melhor ataque da competição, né? Já era o melhor ataque, hoje com esses quatro gols, distancia aí nessa briga e, claro, que por consequência vem muito uma questão de briga por artilharia, né? Uma boa briga por artilharia. O Caio, que era o isolado, o artilheiro da competição, agora com os gols do Alisson e também do Puga, eles entram nessa briga, eu queria que eu falasse um pouco sobre isso. Ah, a gente fica feliz, né? São dois atletas que vêm fazendo uma grande competição. O Pulga, já desde o início do ano, vem fazendo uma grande temporada, né? Talvez seja um dos principais atletas da competição. O Ailon também, nesses últimos jogos aí, também vem fazendo um papel muito importante, não só na questão dos gols, mas também a flutuação, a liberdade que a gente dá para ele no campo ali, de movimentar nas costas dos volantes. Ele tem um papel tático muito importante de tentar atrair os zagueiros e abrir espaço para os atacantes. O próprio Saulo, que não fez gol hoje, mas teve uma participação nos gols, em vários gols. Então, naturalmente, com o apoio dos demais atletas, né? Dos laterais, Bahia, o Rafael, o Lourenço chegando bem à frente ali, com o Mugni depois Recalde. Então, assim, eu acho que para ter o ataque mais positivo, precisa da participação de todos. E a gente fica feliz deles estarem brigando pela artilharia. Eu acho que o mais importante é que não tenha egoísmo entre eles, não tenha vaidade. Está sempre um tentando servir o outro, que está em melhores condições. Que a gente mantenha isso até o final. É claro que, às vezes, de repente, uma tomada de decisão ali, questões de segundo. De repente, você olhando de fora, de cima, você imagina que pode fazer uma jogada mais assertiva, mas quem está ali dentro, em alguns momentos, vai pecar. Mas, de um modo geral, não tem egoísmo entre eles. Estão todos com o pensamento coletivo, bastante focado para ajudar o Ceará. Boa noite. Acho que a bateria desse ali tem terminado. Boa noite. Danilo Queiroz, do Futebol Leis. Quando é que você falasse duas questões, rapidamente. Primeiro, o quanto essa vitória é importante para o que o Ceará quer. A gente sabe que tem a pontuação, a gente sabe que tem a aproximação, mas tem uma questão anímica que eu acredito que no futebol, ela faz muita diferença. O quanto um jogador, quando ele está no anímico positivo, ele consegue fazer coisas com mais facilidade, eu acho que isso vale para a equipe. Então, o anímico de uma equipe que voltou a vencer, e como ela venceu, o quanto essa vitória faz diferença. E uma outra questão é a mudança que você fez na zaga. Porque eu ficava imaginando que você tinha a certeza de que a dupla Matheus Felipe e David Ricardo, dentro do seu elenco, era aquela que deveria ser titular. E por isso você escalou como titular, e eu tenho certeza que era assim. O que te fez mudar disso? O que te fez hoje utilizar o Ramon, não utilizar o Matheus? A gente sabe que houve muitas críticas, elas partiram muito do torcedor. Acho que a imprensa, obviamente, participa disso, mas elas partiram também do torcedor. Como é que você fez isso? E como é que foi o vestiário, o dia a dia com os atletas, diante dessa mudança que você optou por fazer? Bom, em relação à primeira pergunta... A vitória. Em relação à vitória, realmente foi fundamental e razão de a gente ter vindo de duas derrotas, mesmo sendo fora de casa. Apesar que, antes das duas derrotas, a gente estava a quatro jogos invictos, sendo que a gente conseguiu resultados importantes, vai ter oscilação dentro da competição, porém, está chegando um momento que está se afunilando, um momento decisivo. Então, a gente precisava dar uma resposta o quanto antes. E eu acho que hoje, mais do que a resposta, não só pelo resultado, a gente mandou um recado para todos, principalmente pela atuação, que o Ceará está vivo na disputa e acredito que se a gente conseguir repetir essa atuação como a de hoje, com certeza a gente vai conseguir bons resultados nessa reta final. em relação à mudança, com todo o respeito ao torcedor e principalmente a vocês da imprensa, é uma decisão nossa, não tem influência, tem naquilo de dia a dia. A gente procura sempre, nesse momento, você tem que ter uma equipe base, até porque a gente só tem uma competição em disputa. Às vezes, de repente, quando tem muita comparação, ah, o outro time está rodando, o outro time está trocando e tal. Às vezes, de repente, são equipes que estão jogando várias competições. A gente tem só uma competição, a gente tem que ter uma equipe base e o Ceará tem uma equipe base. Agora, algumas mudanças vão acontecer em algum momento, de repente, a gente sempre deixa todos os atletas preparados, a gente tem a preocupação de não treinar só a equipe titular, a gente tem a preocupação de deixar todos eles bem preparados do ponto de vista físico, técnico, tático, para quando a gente entender que seja o momento de fazer alguma mudança, vai ser feito de uma maneira bastante natural, clara, direta, como normalmente é o trabalho. Foi feito dessa forma. Condé, parabéns pela vitória. Lucas Catribbi, Globo Esporte. Naturalmente, não é normal, né? É raro você perder dois goleiros ao longo da temporada. Eu sei que você não estava quando o Fernando Miguel se machucou, mas dois goleiros experientes, Fernando Miguel e depois o Richard. E eu queria que você pudesse falar para a gente o quanto foi importante essa partida para a confiança do Bruno Ferreira, né? Também foi um atleta que sofreu críticas do torcedor, não tinha ainda apresentado uma grande partida nesta temporada com camisa do Ceará, e hoje ele fez uma boa atuação, saiu sem tomar gols, o quanto é importante também, pensando nesse aspecto da defesa. E eu sei que o Brusque, o adversário de vocês da sexta-feira, só joga amanhã, mas eu queria que você pudesse também projetar já esse confronto, já vi torcedor ali falando 40, 50 mil pessoas para quem sabe embalar o G4. Bom, realmente é questão do goleiro complexa, né? O clube trouxe o Fernando, um goleiro muito experiente, acabou no início do ano machucando, o Richard, uma das referências, não só dentro de campo, como fora de campo, jogador muito importante, tem uma história bonita aqui dentro do clube, e na última partida acabou o Bruno entrando, digamos, naquela fogueira, né? No decorrer do jogo é sempre complicado, por mais que o atleta esteja preparado, e diga-se de passagem, muito bem preparado pelos profissionais que trabalham com os goleiros do Ceará, mas entra frio ali, acabou não tendo tanto tempo junto com a equipe ali, que tem algumas situações, como o gol mesmo que ele sofreu do Coritiba, posicionamento de barreira, o goleiro titular já está mais ambientado de posicionar essas coisas todas, ele teve essa semana, esses dias, né? Para a gente fazer o trabalho com ele, junto com os demais atletas, mas hoje teve uma atuação muito segura em todos os momentos do jogo, além de ter participado do quarto gol, de forma efetiva ali, achando o lançamento para o Pulga, e a gente espera que ele possa terminar aí bem a competição, o clube também agiu rápido, e trouxe mais um goleiro, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar com ele no Sampaio Correia, que é o Luiz Daniel, temos o Maicon Cleito também, então acredito que a gente, nós vamos ter, assim, bons jogadores para essa posição até o restante da competição. Em relação à próxima partida, realmente não tem jogo fácil na competição, eu já até salientei isso em outros momentos atrás, a competição vai ter os jogos das equipes brigando na parte de cima da tabela, como foi o jogo contra o Coritiba, como foi o jogo hoje contra o Vila, e vai ter os jogos contra os adversários que estão na parte baixa, então nós perdemos a Chapecoense lá, que ganhou hoje do Havaí, então as equipes que estão embaixo vão jogar a vida, a gente sabe que o Brusque também vem aqui, com certeza vem com o intuito de pontuar, um treinador que conhece a divisão, estava aqui no Floresta, muito experiente também, que é o Marcelo Cabo, a gente tem que estar muito bem preparado para fazer um jogo forte, e a gente fica feliz de saber, o torcedor hoje veio um número um pouco menor do que veio na última partida, talvez até pelos resultados fora, até natural, mas quem veio aqui apoiou a equipe do começo ao fim, está acreditando realmente, e a gente espera contar com esse apoio do torcedor nesses cinco jogos finais, que possa realmente encher o Castelão e ser o nosso décimo segundo jogador, ser o nosso centroavante ali, que a gente espera que no final a gente possa comemorar junto. Condé, boa noite, sou Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Pouco CBN, parabéns pela vitória, foi uma baita atuação do Ceará mesmo, eu lembro de poucas nessa temporada que tem chegado a esse nível, mas até para ser justo com o seu trabalho, a crítica que eu vou fazer, ela também é bom nesse momento quando o Ceará vence, para não ser oportunista e criticar no momento que o Ceará acabou sendo derrotado. Eu queria saber de você a insistência de alguns atletas, a insistência de alguns, perdão, acabaram me atrapalhando aqui, mas vou falar com você. Eu queria saber um pouquinho da sua insistência com alguns atletas, que na minha concepção, e você tentou discordar com uma palavra final, não vem desempenhando tão bem quanto outros que acabam entrando. Quem, por exemplo, você acha? Pronto, eu vou mencionar o De Luca, e vou mencionar o Rafael, e até vou explicar os dois para ser justo. Até poderia mencionar o Matheus e o Felipe, mas teve a mudança de hoje, e eu queria perguntar em relação a eles. Primeiro, o De Luca, eu queria entender qual é a função que ele faz, na sua perspectiva até para explicar, porque na minha percepção, e repito, você tem muito mais conhecimento do que eu, e muito mais autoridade para poder falar. A dupla talvez ideal, pelo que foi apresentado nos últimos jogos, seria Richardson e Lourenço. E também na lateral direita, eu queria entender também a função do Rafael, que ele faz também, até para justificar a titularidade dele, porque o Raí é um cara que tem problemas defensivos também, imagino, mas é um jogador que vinha de uma temporada muito boa no Ceará, vinha se destacando muito bem, e perdeu a vaga para o Rafael. Até, repito, para não ser mal educado em relação a nada disso, e querer que ele tenha mais do que você, eu queria só perguntar mesmo, a sua perspectiva em relação a esses jogadores, a função que ele faz, e que justifique até porque eles sejam titulares. Olha, eu vou ter o máximo de cuidado para ser respeitoso com você, que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na hora de expor o atleta aqui. Assim, eu estou no futebol há 25 anos, então, assim, eu já errei, já acertei muito nessa caminhada, que é natural de ser humano em qualquer função. E você, e a gente como treinador de futebol, a gente tem que analisar todo o conjunto, toda uma estrutura, na montagem de uma equipe, se mandar uma equipe competitiva para campo. Quem está de fora, a gente tem o máximo de respeito, volto a reiterar isso com o torcedor e com vocês da imprensa que acompanham, é que às vezes, de repente, parece simples você trocar um jogador, o jogador não foi bem, vou trocar ele hoje, aí no outro jogo, o outro falhou, vou trocar esse, vou trocar... Daqui a pouco, você vai começar a competição com 11 titulares, no final, você vai ficar um, dois, porque os erros, na Série A, tem atletas que erram demais, na B vai errar mais ainda, os treinadores na Série A erram, na B vai errar também. Então, assim, quando você define determinado atleta, só para citar um exemplo do Rafael, aí, o que eu te falo, às vezes, de repente, você tem a ótica do atleta, a gente tem a ótica do todo. O Rafael, ele marcou simplesmente os melhores atacantes nos últimos jogos dos adversários que a gente jogou. O Rafael, ele tem uma característica defensiva melhor do que o Raí. O Raí é um bom jogador no aspecto ofensivo. Você vai analisar, ah, o cara que passa... Só que uma estrutura de uma equipe envolve uma série de situações. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente prende um pouquinho mais o Rafael para liberar um pouco mais o Matheus Bahia. Aí, se você tiver um pouquinho de boa vontade, você vai perceber que a maioria dos nossos gols sai pelo lado esquerdo. Mas, para sair os gols pelo lado esquerdo, nós precisamos equilibrar o lado direito também, senão, nós vamos ficar muito exposto. Mesma coisa do Patrick e de Luca. Você analisar individualmente, eu não vou falar quem é melhor, se é o Richard, se é o Lourenço, se é o Patrick, se é o... 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 o Jean. São características diferentes. Você tem que equilibrar a equipe. O Patrick, ele faz a proteção ali e a saída de bola com a característica dele. Ele casa com o Richard, ele casa com o Lourenço. Às vezes, vai ter jogo que a gente vai, de repente, usar o Lourenço e o Richard vai usar. Que bom que a gente tem atletas com essas características. Só que eu tenho que analisar o todo. Agora, individualmente, talvez o Matheus, que também fez bons jogos em alguns momentos, nos últimos não foi tão bem. Aí a gente troca e coloca um atleta que aí é uma questão individual. Agora, só que tem outras questões que passa do ponto individual que a gente tem, que é a conjuntura da equipe. Essa é a questão. Talvez assim, aí vai prolongar muito aqui a explanação. Léo, Alexandre Mota aqui do Diário do Nordeste. Parabéns pelo resultado. Queria saber, até com esse período mais longevo já de trabalho, se você considera essa talvez a melhor exibição da equipe sobre o seu comando. Porque foi um volume de jogo muito grande, o time já havia até feito quatro gols em outras partidas, mas nessa ocasião também não sofreu gols, não foi vazado. E, desde que você está aqui, eu considero as suas colocações muito lúcidas. Vou lembrar logo no início, o Ceará sofreu duas derrotas. E naquele momento você falava de uma pontuação para o Ceará voltar a brigar até o fim do primeiro turno ainda. Eram quatro jogos, precisava somar oito pontos naquele momento. Agora a gente está chegando na reta final da Série B, são dez jogos. Como é que você projeta também essa sequência em termos de pontuação de fato? Qual é a estratégia que o Ceará está projetando, até porque metade desses confrontos são também na Arena Castelão? É, assim, realmente, eu tento ser o mais realista possível, é uma característica minha, não vou ficar iludindo, contando história para ninguém. A gente conhece a competição, já disputo ela assim há um bom tempo. E, assim, não dá para cravar 100%, mas talvez a média dos últimos anos é 62 pontos, que pode dar o acesso. hoje a gente precisaria de 20. Pode ser que vai precisar de 63, talvez com 61 suba. O importante é a gente chegar agora, eu queria que, como eu falei naquele início, a gente precisava virar o turno entre os dez primeiros. E, nesse momento, agora, a gente tem que se manter entre os oito para, na hora que estiver chegando nas cinco rodadas finais ali, aquele sprint final, a gente está próximo ali, que aí tudo pode acontecer. Hoje a gente está a três pontos, talvez pode terminar com quatro, não sei, vai depender, a gente tem os confrontos aí, mas se você chegar a três pontos do G4 na última rodada, você está com chance. O ano passado mesmo, na Série B, o Juventude, o Vila e o Esporte ficaram no G4 ali, quase que a competição inteira. O Vila Nova, o Juventude e o Atlético Goianiense foi fazendo a campanha de recuperação, foram entrar no G4 na reta final e subiram. Então, assim, é importante você estar próximo ali. É claro que a gente quer chegar e entrar o quanto antes, mas, enfim, tem as dificuldades, né? A gente está com boas equipes na competição também. Então, aí, passo a passo, como eu tenho falado, jogo a jogo, é importante a gente estar próximo ali para que a gente possa chegar na reta final ali, nos cinco jogos finais em condições realmente de brigar. Mas vai ser difícil, a competição está pesada. é claro, como você falou, se a gente conseguir repetir esse nível de atuação que a gente apresentou aqui hoje, a gente tem possibilidade de vencer bons jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Muito obrigado a todos os participantes da coletiva. Obrigado, professor. Bom descanso. Obrigado.